Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar vocês aqui nesse dia antivéspera do final do ano. Tá acabando 2021. Ufa! Que esse ano vai embora logo e leve tudo de ruim que aconteceu com o Vasco, né? E que 2022 possa pintar um ano novo, vida nova, mas com os mesmos dirigentes. Aí está o grande problema do Vasco. Bom, vamos falar de contratações. Quem pode chegar? Como é que está? Situação financeira do clube? Salários atrasados? Tem muita gente que está correndo do Vasco. Você correria do Vasco? Eu correria. Na situação financeira em que está, devendo, você liga para os caras. Pô, não está pagando e tal. Como é que faz? Quem está vindo? Quem não está vindo? Qual vai ser a cara desse Vasco 2022? Você está preocupado, torcedor? Então larga o like, comenta e compartilha, porque eu volto depois da vinheta com tudo isso e muito mais. E de short, não de cueca. Até já! Aí sim, papai! De volta aqui no nosso canal para falar com você, torcedor vascaíno, que está naquela esperança, já fez a lista para 2022, que é logo ali, né? Vamos virar o ano e a gente olha para frente, porra, sexta para sábado vai mudar tudo. É a renovação da esperança, né, torcedor? Tenho certeza que você está assim também. Mas o que a gente está observando, olha, é um período bem difícil. Depois daquela reunião patética e vergonhosa, qualquer adjetivo que você queira utilizar, qualquer palavra para poder expressar o seu descontentamento do show de atrapalhadas que foi aquela reunião, de respeito ao Vasco, ao vascaíno, a gente observa o cenário do que vem acontecendo no futebol, né? A movimentação de mercado, o Vasco anunciou até agora seis contratações, vamos até relembrar para você. O goleiro Tiago Rodrigues, que veio do CSA, de lá também veio o volante Yuri, os zagueiros Anderson Conceição, que veio do Cuiabá, e Luiz Cangá, que veio do Delfim, do Equador, o volante Edmar, que veio do Red Bull Bragantino, e o meio é Isaac, que pertence ao Grêmio, e jogou essa temporada pelo América Mineiro. Só. Por enquanto, só. Saíram muito mais dos que chegaram, né? A conta, como a conta no Vasco não fecha nunca, não sei se vamos ficar nisso aí também. Eu espero que não. O que eu venho observando do mercado e conversando com pessoas que são atuantes, e pessoas dentro do Vasco também, é que o Vasco ainda vai anunciar contratações para o ataque, principalmente, dois nomes serão anunciados, mais um meia, um lateral direito, pelo menos quatro novos jogadores vão chegar agora, nesses próximos dias aí, torcedor. Raniel, atacante, Vitinho, esses já estão alinhados, atacante e meia. Na minha avaliação, o Raniel, eu não traria, eu não traria. Ah, mas é um garoto. Legal, mas eu não traria. Não só pelo problema de saúde que ele teve, não, mas é pelo histórico de não gols. Ele é um artilheiro de não gols. O Vasco é de um camisa 9. Não é ele. Não é o Raniel. Ah, o Raniel pode fazer 200 gols. Aí eu vou mudar de opinião. Porque ele vai fazer o que ele nunca fez na carreira. No Cruzeiro, no Santos, no São Paulo. Mas quer ir arriscar. E ainda vem com o valor fixado, né? De dois milhões de dólares. Porra. Parabéns aos envolvidos. Tem empresário que também é bom nesse negócio. E tem dirigente que aceita. Mas vambora. Vitinho Meia. Confesso que não tenho nenhuma visão dele de informação. Porra, vi tantos jogos. Mentira. Quando, ó, torcedor, vou falar a verdade pra você. Tem muita gente que caga um monte de regra aí na televisão, no rádio, aqui na internet. Não, que eu vi que fez isso. Não viu porcaria nenhuma. Quando o Vasco ou qualquer clube se interessa por um nome X, o cara vai lá olhar. Eu não conheci o Luiz Cangá. Fui olhar. Porra, gostei do vídeo. Aí falei. Não vou dizer assim. Acompanho o campeonato equatoriano. Eu vi que no jogo do... Mentira. Ninguém vê. Ninguém vê. Nos grandes centros, nós, claro, que acompanhamos. Mas nos periféricos, ninguém acompanha o campeonato equatoriano, haitiano, sub-20. Ninguém acompanha. Ninguém acompanha. A não ser os empresários, os familiares. Ninguém. Mas, então, Vitinho, eu quero aguardar um garoto. Ok? A base, esse ano, sucumbiu. Claro que o momento era ruim. Mas no ataque é que está a minha grande preocupação. Não pela saída do Cano, que foi pro Fluminense. Não por isso. Mas é porque precisa de uma referência. E o Vasco não tem. Vai ser o Recalde? Difícil. O Olimpia não quer liberar. Vai ser o Amaridia, que a Universidade de Chile está negociando. O Vélez não quer liberar. Enfim. Sabe qual é o grande problema do Vasco hoje, torcedor? Dinheiro. Aliás, não é de hoje. Só um parênteses. Ainda voltando a falar daquela reunião lamentável. Pior do que a reunião foi ler o que o ex-presidente teve a cara de pau ainda. Ainda tem a cara de pau de falar de Vasco. Fazer o que ele fez nos três anos de mandato. Ele ainda vem escrever o que ele... O cara não se recolhe a insignificância dele perante o torcedor, ao clube. Não é nada na fila do pão do Vasco. Não é nada. Mas, enfim. Fechei a página. Segui. O problema está na questão financeira. Por que não acertou ainda a rescisão do Vanderlei e também do Castanho? O problema é financeiro. Como é que vai pagar os caras? E quem vem? Já sabe que está atrasado. Quem recebe pessoa jurídica está enrascado. Pessoa física, um pouquinho ali, está recebendo. Até quando? Aí a previsão... Ah, não tem previsão orçamentária porque o senhor lá, o VP do orçamento das finanças, errou no número. E não foi mandado embora não, né? Não. Porque o presidente, que estava de cueca na live, acha bom o menino. Isso é o futuro do Vasco. Mas, cara, se o Adriano Mendes e quem faz parte desse cenário trash é o futuro do Vasco, Jesus amém. Vamos fechar o olho. Vamos acordar que essa porra é um pesadelo. Não pode ser... Se for sonho, porra, me... Acorda, Azevedo, porque está feia a coisa. É gol deles. E assim está sendo o Vasco. Nos últimos anos. Há muito tempo. Até quando? Até quando o Vasco vai perder jogadores para outros clubes? Por um bom tempo. Porque não há investimento, não há tesão em investir, porque esses caras acham que é gasto. Talvez os magos dos números e dos powerpoints, as planilhas em powerpoints, os caras apresentam documentos fiscais em Excel. É brincadeira. É brincadeira o que os caras fazem. Eles vêm a público fazer essas vergonhas. Você, torcedor, pega algumas coletivas, quando eles apresentaram aqueles números do acordo com a Procuradoria Geral, e aí o senhor Adriano Mendes falava, o Vasco mesmo na Série B está vendendo bem os seus jogadores, olha aqui a receita de venda. Eu falei, Adriano, e ele não retrocou. Talvez você tenha se equivocado. Para não dizer que ele mentiu, que é feio chamar a pessoa de mentirosa. Se equivocou, o Tales Magno já estava vendido. Já seria vendido quando completasse 18 anos. E foi o ano que ele completou 18 anos. Não foi porque o Vasco está na Série B que atraiu o investidor. Então não vamos mentir, torcedor. Para você, torcedor, eu não vou mentir. Eu trago fatos. Hoje, o Vasco está amíngua financeiramente. No mercado, mal observado. Quem vem para o Vasco é quem quer buscar um mercado. Jogadores que podem dar certo, como Yuri Luiz Cangá, o próprio Thiago Olheiro. Eu acho que são jogadores que querem aparecer no cenário. Grandes nomes, torcedor esquece, não virão grandes nomes. A não ser um nenê da vida que quis voltar. Ele faça esse movimento. Mas, pelo menos, quatro reforços vão chegar nos próximos dias. O Vasco se apresenta dia 3 de janeiro. Iniciar a pré-temporada para o Campeonato Estadual. E a temporada 2022, nesse ritmo e nessa boa vontade que esses dirigentes estão tendo, olha, promete fortes emoções. Eu prevejo muitos gols dele. Jesus. Até a próxima.